Olá galera, vou mostrar o quarto que a gente está aqui em La Paz, na Bolívia. A gente já está indo embora, ficamos só uma noite aqui, mas a gente vai retornar nos últimos dias da nossa viagem aqui para esse hotel. A gente já vai mostrar o quarto, tá bem? O quarto é bem simples, né? Uma cama, tem um armário aqui embutido. A Patrícia, eu estou fazendo esse vlog aqui da parte do quarto, do tour do quarto, porque a Patrícia não está muito bem por conta da altitude. E aí, esse quarto aqui também tem essa cama aqui de solteiro, né? Caso a pessoa venha com um filho ou venha com outra pessoa, né? Aí, aqui já é a vista que a gente tem aqui. Os teleféricos, né? Tem os teleféricos lá embaixo, não sei se vai enxergar, mas tem os teleféricos lá embaixo. E aí, aqui tem o banheiro, banheirinho simples, né? Com o vaso sanitário. E aqui atrás da porta tem a ducha. A ducha é super boa, super quentinha. A gente gostou. E também tem a TV. A TV a cabo tem vários canais, todos os canais. Dá um oizinho, fala que você vai passar bem. Já estou melhor, já. Agora só estou com um enjôo, assim, de estômago embrulhado. E aí estou bebendo bastante água, comendo bastante carboidrato e tal. Eles falam que é bom comer carboidrato e proteína, né? E falando pouco, andando bem devagar. Bem devagar mesmo. Tipo, qualquer andadinha um pouquinho mais rápida já começa. Coração é batendo mais forte. É, vai ser jogada, né? É, fazer uma breve explicação, né? Eu estou com o meu relógio aqui, ó, que nem agora. Eu estou em repouso. Está dando 72 batimentos cardíacos, né? 72 batimentos por minuto, né? Não, é por minuto? É isso, né? Então, mas assim, uma das coisas, né? Eu gosto de praticar ciclismo e corrida. E um pouco, meio hard, assim, todo dia. Eu corro um pouco forte, pedalo, gosto de pedalar forte também. Então, isso daí aumenta na frequência cardíaca, né? É um benefício aí na frequência cardiorrespiratória. Então, pra mim, eu não estou sentindo muito. Desde que eu cheguei, pra não falar que eu não senti, eu senti uma leve sensibilidade, assim, no olho, assim, meio que uma ardência, porque como aqui é muito seco e parece que os telhados aqui são tudo brancos, aqui é meio que dá um reflexo e eu senti uma certa dor de cabeça nesse sentido. Mas não senti nenhuma mal-estar, assim, questão de respiração. E a Patrícia teve bastante problema nesse sentido. Nossa, meu nariz está sangrando. Meu nariz está sangrando. Mas isso eu já sabia que ia acontecer, porque quando eu fui pro Atacama, foi assim, o nariz sangrou muito, então o olho fica mais seco, então traga um colírio, um rinossoro. Tipo, eu comprei o mais baratinho que tinha, pra dar uma lubrificada, né, na parte nasal aqui. E beber muita água, porque daí a água, a desidratação, ela vai aumentar a dor de cabeça, então não se desidrate. Esteja sempre hidratado pra os fluidos corporais estarem sempre estimulados, né. Então, você vai fazer mais xixi, vai fazer mais xixi, mas tem que beber bastante água. E uma outra coisa, né, que eu tô fazendo, e assim, gente, que nem no Brasil, tem muitas questões, e eu também, eu sou totalmente contra questões de drogas, esse negócio. Mas assim, é totalmente natural, e não tem nada a ver falar que é alucinógeno, esse negócio, a folha de coca. Inclusive, eu tô mascando uma agora, só pra ficar bem mesmo, mas assim, eu nem tô vendo diferença nenhuma pra mim, a Patrícia, ela já sente um pouco melhor a questão do estômago. Mas assim, vai vir pra cá, é interessante, é da cultura deles já, até tem estudos nesse sentido, então quer dizer, é que o pessoal fantasia muita coisa, daí vai pro lado da coca, da cocaína, que é, sabe, é coisas, é que nem da questão da maconha também, né. Eu também não sou a favor de quem usa, assim, quem quer usar, usa com ciência, mas assim, a questão medicinal, né, tem até uma amiga que ela tem uma doença rara e tem feito uso no sentido do óleo, do canabidiol, né. Então, tem bastante estudos nesse sentido, e os efeitos são, de verdade, eles funcionam, né. Então, sei lá, quem vai vir pra cá eu acho interessante. A gente tá usando a folha da coca e você se sente bem, não tem nada de ficar doidão, essas coisas, né. A gente vai ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele like, se você não é inscrito, se inscrever no canal, tá bem? Falou! Vou mostrar pra vocês aqui o café da manhã do hotel, já melhorei, não tô com mais dor de cabeça, mas eu tô bem enjoada, assim, tipo, sabe, um enjoo de estômago, assim, embrulhado. O William comeu 30 pães, misturou mate de coca com café. Dá um power super. Eu tomei uns 4 sachês de mate de coca, mas é que esse do sachêzinho, ele é bem fraquinho mesmo, não é igual a folha, não. A folha a gente vai comprar ali na rua, pra gente levar e ficar mastigando mesmo com ela na boca. A folha a gente vai comprar ali na rua.